Unicórnios são sensacionais Unicórnios querem sempre mais Unicórnios são fofos, eu sei Doar cu iris eles são os herói Unicórnios, unicórnios Unicórnios Xa la 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 Xa la 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 Unicórnios em todo lugar Unicórnios sempre vou te amar Unicórnios são fofos, eu sei Doar cu iris eles são os herói Duni duni duni, yuni unico Duni uni unici, duni unico Uh Xa la 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 la... Ah, 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 uh, uh, uh Ah, 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 uh, 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 uh Unicórnios Unicórnios são sensacionais Unicórnios querem sempre mais Unicórnios são fofos, eu sei Barco-íris, eles são os reis Tony 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 Otony O ninho, o ninho, o ninho, o ninho, o ninho Obrigado.